Nessa manhã, domingo, a Rádio Curitibana presente aqui em Curitiba, no bairro Boqueirão, na Igreja Cristo Vive. A igreja completa 14 anos de existência. Aqui do lado está o Bispo Marcos Tom, ele que conduz a igreja há 14 anos. A importância da igreja aqui para as pessoas, para os amigos, para a família, Marcos. Bom dia a todos. Bom, a igreja é sempre um canal de Deus para abençoar as pessoas. Sempre um canal de Deus para compartilhar a palavra, instruir as famílias. Hoje nós vivemos em uma sociedade que carece de tantos valores. E a igreja é este veículo de Deus para que os valores bons, os valores da família, se perpetuem, se fortaleçam. E nós temos aí a honra, a alegria, o privilégio de estarmos servindo a Deus nesses 14 anos na cidade de Curitiba. E com a nossa família espiritual aqui também. Bacana. E também nesse momento, que a igreja completa há 14 anos, estamos recebendo aqui a visita do Bispo Daniel Anacleto. Ele que é do Rio de Janeiro e veio especialmente para esse momento importante da igreja. Né, Bispo? Amém. Glória a Deus, graça e paz, povo querido da nossa rádio curitibana. É com muita alegria que eu trago essa palavra. Nessa manhã estou aqui acompanhando a minha querida esposa, a Bispa Lídia. E me sinto muito honrado de poder estar aqui com os bispos Tom, né, como assim chamo carinhosamente, o Marcos e a Alessandra, nossos bispos aqui de Curitiba, para celebrar esses 14 anos, trazendo sempre um abraço muito especial do apóstolo Miguel Ângelo e da Bispa Rosana, que são nossos bispos primazes. Nós somos a denominação Cristo Vive e nos sentimos muito bem representados e o apostolado está sendo reproduzido aqui em Curitiba, com a excelência da graça de Deus, com esse casal, com esse corpo ministerial. Então, é uma alegria muito grande. O número 14 é um número muito especial, é um número padrão, porque ele traz duas vezes o número 7, que é o número padrão de Deus. Então, Curitiba está de parabéns, chega no padrão 14 anos, no padrão alinhado à graça de Deus. Então, o nosso convite é, povo curitibano, venha estar conosco, venha fazer parte desse grande chamado, que a Igreja Cristo Vive, ela prega qualidade de vida espiritual, aquilo que vai ainda um pouco mais além de uma mensagem tradicional, que vem falando só da Via Cruze, de salvação, não. Nós pregamos qualidade de vida espiritual. Além de você ir para o céu, como filho de Deus, você vai trazer o céu para a terra com a mensagem da graça de Deus. Essa é a nossa proposta. Vem estar conosco. Amém? Um abraço carinhoso, sempre claro, em nome do apóstolo Miguel Ângelo e da Bispa Rosana, graça e paz. Vídeo, estamos aí, diretamente aqui da Igreja Cristo Vive, para a Rádio Curitibana, Alceni Vieira. Lembrando que na Rádio Curitibana você acompanha o programa Posso Crer no Amanhã, com a mensagem do apóstolo Miguel Ângelo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.